Oi, pessoal! Na aula de hoje, vamos fazer a flor durdinha em crochê. Vejam só, aqui a flor já finalizada. Essa flor é uma flor bem legal, porque é uma flor que ficou bem chamativa pelas cores do barroco, mas também é uma flor bem baixinha, onde eu prendi as pétalas e vou passar o passo a passo completo pra vocês. Agora, em seguida, o que eu trago também são as cores da cartela do barroco, onde você vai poder variar ainda mais, tanto aqui no modelo lurdinha, quanto nas outras flores, combinando as cores e dando, assim, o colorido realmente que a natureza oferece pra vocês e que só o barroco traz. Vamos lá, então, começando a nossa aula. Bem, como eu disse pra vocês, eu traria aqui a cartela de cores do barroco. Vejam só como ela é bem variada e você vai poder aí deixar os seus trabalhos ainda mais bonitos, combinando entre si essa variedade de cores. Agora, inicio a aula já começando a nossa flor pelo miolinho e passando pra vocês a lista de materiais. Bem, os materiais que vamos utilizar aqui para fazer a nossa flor são o barroco natural, que vem em novelos com 700 gramas e deu bastante destaque aqui, pois as cores ficaram aqui bem contrastantes entre si. O barroco multicolor, que é o 4245, o barroco verde na cor 9392 ou um verde à sua escolha, agulha para crochê número 3,5 e detalhe com um novelo aqui do barroco natural. Eu vou montar depois pra vocês um lindo jogo de banheiro, onde vamos utilizar apenas um novelo aqui de 700 gramas pra todo o jogo. Nós confeccionamos com apenas um novelo de 700 gramas todo o jogo de banheiro, completinho. Com as peças, o tapete da pia, tapete do vaso, a tampa do vaso e o porta-papel. Bem, vamos começar a nossa flor lurdinha, então? Bem, nós iniciamos fazendo uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho na primeira correntinha das cinco e fecho formando a argolinha inicial. Faço uma, duas, três correntinhas. Faço dentro da argolinha inicial mais 17 pontos altos, ficando no total com 18 pontos altos em volta do nosso miolinho. Bem, terminei aqui os meus 17 pontos, conto as correntinhas iniciais como um ponto alto, fecho com um ponto baixíssimo e fico aqui ao redor do meu miolinho com 18 pontos altos. Agora, faço três correntinhas, conto um, dois pontinhos da carreira de base e no terceiro prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, conto um, dois pontinhos e no terceiro prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, conto um, dois pontinhos da carreira de base e no terceiro prendo com um ponto baixo. Com isso, formamos as seis mini argolinhas em volta do nosso miolinho. Eu volto, então, já com esse fio, o barroco, nesse tom de vinho aqui que fizemos os miolinhos e a argolinha já arrematado pra darmos início na confecção das pétalas trabalhando com o barroco natural. Bem, com o miolinho finalizado, eu venho em uma das argolinhas e prendo com um pontinho baixo, viro meu fio pra tá arrematando junto e faço mais sete pontos altos dentro dessa mesma argolinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Finalizo com um pontinho baixo. Então, no total, nossa pétala ficará assim. Um pontinho baixo, sete pontos altos e finalizo com um baixo, ficando com os nove pontinhos, um baixo de cada lado e os sete no meio. Vou pra próxima pétala e repito o mesmo processo. Inicio com um baixo, faço sete altos e finalizo com um baixo, formando assim a carreirinha com as seis pétalas. Eu volto, então, já com o barroco arrematado, pois aqui já vamos novamente pro barroco na corvinho, o barroco multicolor, formando o detalhe do contorno da nossa flor. Prontinho, as seis pétalas finalizadas. Agora eu vou começar o trabalho do contorno. Então, voltando a trabalhar com o barroco na corvinho, ou pra você que preferir, também pode deixar o fio aqui sem arrematar e já puxando ele por trás pra começar o trabalhado do contorno. Assim, você evita que essa emenda que nós vamos ter aqui agora, iniciando novamente com o fio. Então, aqui nós vamos perceber, ó, eu peguei aqui bem no primeiro pontinho baixo, onde nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete altos. Então, eu separo três pra um lado, três pro outro, contando com um pontinho baixo, eu fico quatro pra um lado, quatro pro outro, e esse central onde vamos colocar os picôs. Então, o pontinho picô, feito com correntinha, pra quem ainda não conhece, eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui o contorno, nós temos, nós pegamos normalmente no ponto, passando aqui por dentro, e eu fico com as duas argolinhas. Pro contorno ficar mais aparente, eu vou pegar só na argolinha da parte de trás do crochê, pegando e passando por dentro da laçada, e esse é o ponto baixíssimo. Então, passo por dentro da laçadinha que está atrás, e prendo. Então, fiz um, dois, três, quatro, já dividi aqui, então, agora eu me preparo pra laçadinha, onde eu vou chegar na parte central e fazer os picôs. Então, faço um, dois, três, três correntinhas, volto no mesmo pontinho. Depois, um picôzinho maior pra formar a argolinha central, com cinco correntinhas, volto no mesmo pontinho. Um, dois, três correntinhas, volto no mesmo pontinho. Então, são três pontinhos picô. Um com três laçadinhas, com três correntinhas, outro com cinco correntinhas, e o outro completando como se fosse uma florzinha, mais três correntinhas. Depois, um, dois, três, e quatro pontos baixíssimos, exatamente como eu fiz do outro lado. Então, eu fico com essa nervurinha aparente aqui, pois peguei só na laçadinha de trás. Cheguei novamente aqui entre uma pétala e outra, agora, pra dar esse trabalhado aqui, dividindo as pétalas, eu faço da seguinte forma. Entre uma pétala e outra, eu tenho meu pontinho baixo ali, ó, em todas elas. Então, eu venho no pontinho baixo e puxo o meu fio lá de trás pra frente. Estico bem a laçada pra ficar na altura da pétala. Dou uma laçadinha na agulha e volto mais uma vez pra reforçar e ficar bem dividida, como se fosse uma moldurinha que desce aqui e as cores se unem. Lá de baixo, com o miolo. Então, estico bem, deu a altura, puxo novamente a laçada e passo por dentro de todos os fios. E começo novamente o meu trabalhado. Aqui, ó, o ponto baixo, ele fica escondidinho. Então, eu dou uma puxadinha e novamente faço os quatro baixíssimos e inicio o mesmo trabalhado que eu fiz na primeira pétala. Eu vou contornar todas as pétalas dessa. Prontinho, o contorno finalizado. Aqui, ó, eu vou fazer novamente o fechamento junto com vocês. Então, fiz os quatro pontinhos e vou encontrar aqui um fio com o outro. Mas, mesmo nesse último, a gente tem que dividir. Então, venho aqui embaixo, como eu fiz nos outros, laçada e pego todos juntos. E aqui, eu só fecho com um ponto baixíssimo no primeiro pontinho. Fechei. Eu volto aqui na parte de trás. Aqui no avesso, ó, eu tenho todos, em todas, entre as pétalas, ó, em todas elas, eu tenho os pontos que eu fiz, os pontos alongados, passando, indo até o miolo. Então, eu passo por dentro deles, laçada, busco o meu fio e prendo. Faço agora, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Repito o mesmo processo lá nos outros pontos, ó. Passando por dentro dos fios e prendendo. Ela fica assim, bem firminha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Novamente, passo no próximo. Então, vamos repetir dessa forma nas seis pétalas, ficando com seis laçadas. Arremato o meu fio e já volto trabalhando com o barroco verde, onde montamos aqui a nossa flor sextavada. Já ficando prontinha, depois do verde, pra gente fazer a união montando os nossos trabalhos. Vamos lá, então, terminando as argolinhas, eu volto trabalhando com o barroco na cor verde. Prontinho, com as argolinhas na parte de trás da flor já finalizadas, eu venho trabalhando agora com o barroco na cor verde, onde vamos montar a parte sextavada da nossa flor. Então, em uma das argolinhas, eu faço o seguinte, prendo com um pontinho baixo, ó, já mudei o meu fio, agora estou trabalhando com o barroco na cor verde. Então, subo as três correntinhas, viro o meu fio pra tá arrematando junto. Em cada uma das argolinhas, nós vamos trabalhar formando um lequezinho, fazendo quatro pontos altos. Aqui eu conto as três correntinhas como um ponto, então, já fiquei com os quatro, duas correntinhas e mais quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Uma correntinha, vou pra próxima argolinha e repito o mesmo processo. Quatro pontos altos, duas correntinhas e mais quatro pontos altos. E dessa forma, vamos trabalhar montando pra cada uma das argolas, quatro pontos altos, duas correntinhas e quatro pontos altos. Uma correntinha entre eles, formando a primeira carreira do verde. Na segunda carreira, eu volto mostrando pra vocês como prender as pétalas e já finalizar essa parte, deixando a nossa flor prontinha. Bem, depois de formar os seis leques em volta da nossa flor, ó, ela fica assim, com as pétalas todas soltas. Agora, eu caminho em pontos baixíssimos até chegar ao primeiro dos cantos, onde faço três correntinhas contadas como um ponto alto, mais um e dois. Fiquei com três pontos altos. Agora, virando aqui a minha pétala, ó, eu fico com a pétala bem em cima do canto, onde eu tenho os três picôs. O do meio, maior, ele forma uma argolinha. Então, laçada na agulha, passo aqui dentro desse picô maior e lá no meu canto. Passando pelos dois, puxo o meu fio e faço o meu ponto alto. Uma, duas correntinhas, volto novamente passando no picô e passo lá pelo canto, onde faço novamente o meu ponto. Depois do primeiro ponto, aqui já começando o próximo bloquinho, os outros três, eu faço aqui, só lá na parte do cantinho, lá onde eu tenho as correntinhas. Como eu fiz, esses aqui no início, ó, os três, depois pego duas correntinhas, pego e os três finais, faço novamente lá dentro do cantinho. Uma correntinha e aqui eu tenho o meu bloquinho de quatro pontos altos, onde eu tenho o intervalo de correntinhas. Faço os quatro pontos altos. Faço mais uma correntinha. Já estou novamente aqui no leque, formando o cantinho que fica novamente em cima da folha. Então, eu repito o mesmo processo que fiz aqui nesse primeiro. Ao final dessa carreira, vamos prender as seis pontas, onde temos o picô maior. Agora, que você já sabe como finalizar essa carreira, assim, nós finalizamos a nossa flor, deixando os seis lados prontos. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa flor em crochê. Se inscrevam no canal da professora Simone no YouTube, pra receber novidades gratuitamente no seu e-mail, três vezes por semana. E não se esqueçam de clicar em gostei no vídeo. E até a nossa próxima aula!